dois mil e vinte e cinco vai trazer de volta os feriados prolongados. Ao contrário desse ano que tem só dois feriados prolongados no calendário no ano que vem dois mil e vinte e cinco o brasileiro vai ter muito mais chance de viajar e descansar. Dos treze feriados nacionais nove vão cair em um dia da semana e ainda mais no caso de quem mora em Belo Horizonte porque quatro dos cinco feriados municipais vão ser em dias úteis no ano que vem aqui na capital. A Itatiaia foi então ouvir a opinião dos belo-arizontinos sobre isso. Tem gente como o Patrick Santos de vinte anos que tá animado e querendo viajar com mais dias de folga. Olha cara eu prefiro cair no final de semana né? Que já dá aquela emendada assim e tal. Acho que prefiro final de semana. Pega ali de quinta, sexta, sábado, domingo. Quando é no sábado é ruim? É ruim. Aí não muda nada. Não muda nada né? No ano que vem cê pretende viajar mais ou descansar mais dependendo da sua vida como é que vai tá? Não, pretendo viajar claro, com certeza né? Aproveitar bastante. Pra quem trabalha com turismo a expectativa de negócios é boa pro ano que vem com esse tanto de feriado prolongado. Como explica o vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem em Minas Gerais, Alexandre Brandão. A expectativa de venda pro mercado de turismo está muito boa, o mercado está extremamente aquecido. Então isso é muito impactado com os feriados prolongados que felizmente o ano que vem, o ano de dois mil e vinte e cinco, vai ser muito parecido com o ano de dois mil e vinte e três que nós tivemos praticamente todos os feriados caindo aí na quinta, na sexta ou na segunda ou na terça. O dirigente da Associação Mineira de Agências de Viagens fala sobre outros motivos pra boa expectativa de vendas no ano que vem. A gente tem a expectativa de um faturamento bem maior, além dos pacotes pro exterior, apesar do dólar e do euro está bastante caros. Temos a expectativa de venda também de uma grande temporada de cruzeiros, cheia de navios com novos roteiros, navios maiores, saindo de novos destinos, como lá o litoral do Paraná e Santa Catarina. Então a gente tem essa expectativa e como o consumidor aprendeu a comprar com antecedência, ele consegue preços melhores. Repórter Felipe Quintela. Próxima. Próxima.